Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai analisar um cara que é meu amigo do peito Ele se chama Pé de Pano, ou melhor, Diego Pé de Pano Pra quem não conhece esse cara, ele fez uma história muito grande, muito consolidada Com o grande mestre GD, eterno GD Ele está lá com o papai do céu, muita saudade desse cara Muita falta ele faz para nós Mas se você não conhece, o Pé de Pano vai conhecer hoje Hoje a gente vai analisar dois vídeos desse cara aqui, velho Eu vou dizer, é um cara que dispensa comentários E o swing vai comer no centro Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o like Ativa as notificações e se inscreva no canal Então, tá ali vinheta Galera, eu vou falar uma coisa aqui antes da gente começar o vídeo Eu não tenho vinheta Se alguém quiser me ajudar, eu vou falar pra ninguém Se alguém quiser me ajudar aí com a vinhetinha, tá certo, beleza? Então, já que eu não tenho, vamos embora pro vídeo Valeu, é nóis Chama, 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 chama O swing vai nos eclama Abençó, calma, robertinho, calma Manda pra elas, minha cachorra, piranha sua tela Mas então pode trazer, então pode trazer Fugiu do swing, velho, mano Galera, é bom a gente falar sobre essa técnica que a gente tá usando Pode olhar como ele martela bem chimbau e caixa Normalmente as variações de chimbau é alternando com a caixa Se a gente faz Ou então Alternando o som de caixa Ele martela e fica um swing muito foda Aí depois volta É bem característica dele e ele consegue introduzir isso em muitas músicas E é muito foda, bicho Cara, quantas variações Top, bicho, vocês podem olhar Ele colocou aí uma swingueira Cara, muito top Pra quem não sabe, o pé de pano Foi um dos primeiros, ou se não, pioneiros A colocar efeitos na bateria Eu não sei se nesse vídeo aqui que eu separei Ele vai usar o flange Eu acho que é flange de que chama Se não for flange, vocês me corrijam Mas eu acho que é o flange que ele dá uma sonoridade que nem efeito de guitarra na caixa Ele usa na caixa e nos tons Ele tem um pedalzinho que fica do lado de esconder Aquele pedalzinho sacana que fica do lado do chimbau Ou é do lado do chimbau ou é do lado da caixa Mas eu sei que ele usa um pedal de flange ali E é ele que solta Não é efeito de mesa de som ou alguma coisa não É ele mesmo que solta esse efeito Ele foi um dos primeiros que introduziu isso Se não o primeiro que introduziu isso O pioneiro desse tipo de efeito na bateria, cara Eu espero que ele use aqui pra gente ver e eu mostrar pra vocês Vamos lá Tá eu roubar do chimbau ou é do lado do chimbau ou é 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 do Joey parece na 2 coincideıyla no âmbito do que James Antes que a música acabe, vamos falar do setup dele Ele usa um setup monstruoso Se liga só Caixa principal, acredito que deve ser uma caixa de 12 Aí vem um tom-tom de 6 polegadas Tom de 8, tom de 10, tom de 12, 14, 16 Isso, os tons e caixa principal Aí ele está usando uma caixa de 10 para fazer o reverb Chimbal de 14, acredito Aí tem um crash que deve ser de 16 polegadas Crash do outro lado, 16 ou 17 Aí vem um shine que eu acredito que esse shine deve ser de 14 Dois splashes E tem mais um prato aqui que não dá para identificar Porque a cabeça dele está na frente do prato Mas basicamente é isso As peles vermelhas, eu acredito que essas peles devem ser da Evans Tem uma linha da Evans que é essas peles vermelhas Só o rotom-tom ali que é hidráulica normal comum Mas muito foda o som Opa! Se ligou o que eu falei Caraca, ele usou Se liga aí, galera Se liga aí, vou voltar Olha o som da caixa Olha o som da caixa que ele colocou Olha o som da caixa Falei que ele usava Eu falei que ele usava, meu parceiro Esse efeito é de... Cara, pé de pano é incrível Esse foi o primeiro vídeo que a gente está analisando Ele foi postado em 2018 Então é um vídeo mais antigo Ele estava tocando com o GD E agora vamos assistir um vídeo mais atual Um vídeo de 2020 Acredito que esse vídeo aqui Foi um dos vídeos mais recentes Tocando em algum evento Que ele postou Acredito que deve ser também do Luca Bez Tocando com o Luca Bez Já na nova formação do Lucas e tal Então... Vamos simbora! É muito arrasado, meu parceiro Eu acho que ele está usando Nesse setup Está um pouco diferente Daquela época que ele está usando Primeiro Acredito que os pratos Ele está usando menos pratos aqui Nesse vídeo Acredito que ele está usando um Shine agora De 18 polegadas Tem esse prato do lado do Shine Que eu acredito que deve ser um Shine invertido Deve ter uma sonoridade muito boa Também muito massa Aí vem dois Crash Acho que é 17, 16 Timbal de 14 Sobre o setup Ele também está usando um setup mais reduzido Ronto um tom de 8 Aí vem tom de 10 Tom de 12 E surdo de 14 Só Aí vem a caixa Que acredito eu Olhando assim Aparentemente deve ser uma de 12 polegadas E ele não está usando caixa de reverb Ele está usando dois pads De reverb E outro para efeito Eu acho que é isso Então vamos embora Opa Jogou um choque É o rei de essas variações Ele toca muito diferente Calma aí meu parceiro Vai devagar vai Ai caramba bicho Isso é muito musical Velho Caramba Dá para ver agora Dá para ver agora Ele está usando Ele não está usando um pad eletrônico Ele está usando um SPDS Que são na verdade Eu falei bosta agora Porque na verdade o SPDS é pad eletrônico Porém ele não é o pad que eu uso Que é o único pad só Ele é vários pads Com vários sons Várias programações Então tem muito mais recursos Vamos embora Opa O pedal duplo Opa 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 É balanço, cachorro Caramba, bicho Ficou pequeno esse vídeo, meu parceiro Ficou pequeno esse vídeo Galera, é o seguinte, velho Pad Pan é um cara excepcional Um cara que consegue Modernizar, mesmo nesse Tempo que as coisas sempre estão Modernizando, sempre estão avançando Ele é um dos caras que consegue Revolucionar nesse meio tecnológico De colocar sons que ninguém Anda colocando, então ele Consegue implementar, consegue Introduzir isso e fica muito foda É tanto que hoje todo mundo Usa caixa de piseiro, concorda? E esse cara, ele já usava Caixa de piseiro tempão Com o GD, eu lembro que ele postou um vídeo no Instagram Dele mostrando isso, que eles já usavam Caixa de piseiro, porém Deu estourar hoje, então ele é um cara que está sempre Revolucionando, sempre modernizando Total respeito a pé de pano Um cara nota mil Não é nota 10, nota mil Tamo junto, é nós meu parceiro Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Ativa as notificações E se inscreva no canal Valeu! Acharam que eu ia embora? Vou não! Lá vem os salves Desse vídeo Para todo mundo aí Que tem curtido, compartilhado Não vou deixar de esquecer Dessa galera Então, o primeiro salve De hoje vai para Felipe Gasparini De Bom Jesus do Tocantins Salve meu irmão! Ney Silva De Amapá Tamo junto Jeiel Jesus Da Bahia Alô Cicinho Amigo do meu grande Baixista Eribes De Coité do Noia Alagoas Tamo junto a todo mundo De Coité do Noia Minha Alagoas querida É nós Tamo junto Matheus Vieira Nova Olinda Amazonas E o último salve de hoje Vai para Rosildo Bateras De Lavras Da Mangabeiras Alô todo mundo De Mangabeiras Tamo junto É nós Não esquece de deixar aqui Nos comentários O próximo Batera Qual Batera Que você quer que eu analise Deixe aqui nos comentários Se você quiser também Salve Deixe aqui o teu nome E tua cidade Que eu vou estar dando salve A todo mundo Quem sabe você não aparece Aqui na telinha do meu canal Valeu Rosildo Batera Lavras da Mangabeiras E o último salve Do nosso vídeo de hoje É para Rosildo Batera Lavras da Mangabeiras E o último salve de hoje Vai para Rosildo Batera De Lavras da Rosadeira Lavras da Mangabeiras Lavras da Rosil E o último salve de hoje Vai para Rosildo Batera Lavras da Rosadeira Da Mangabeira Joga a mãozinha no céu E bate na palma da barra 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 E bate na palma da barra